O manuscrito Voynich, o livro que ninguém consegue decifrar. Escondido nas sombras de uma biblioteca antiga, existe um dos maiores mistérios da história da criptografia e da literatura. O manuscrito Voynich. Escrito em um idioma desconhecido e repleto de desenhos de plantas que ninguém reconhece, o Voynich desafia estudiosos e criptógrafos há mais de um século. Foi descoberto em 1912 por Wilfried Voynich, um negociante de livros raros em uma biblioteca na Itália. Desde então, o manuscrito intrigou estudiosos ao redor do mundo. As páginas estão divididas em seções, cada uma cheia de ilustrações e símbolos peculiares. Diagramas astrológicos, figuras humanas, plantas exóticas e até mesmo formas geométricas que parecem saídas de um sonho. Por décadas, estudiosos tentaram decifrá-lo. Alguns acreditam que é um manual de botânica, outros que se trata de um texto esotérico ou alquímico. E há ainda quem afirme que ele pode conter mensagens de uma civilização perdida. Cada palavra e cada letra parecem seguir um padrão lógico, como se fosse um código. Mas nenhum dos métodos conhecidos conseguiu traduzir o Voynich. Com o avanço da tecnologia, tentativas de decifração através de softwares de inteligência artificial e aprendizado de máquina também falharam. O idioma do Voynich parece não se assemelhar a nenhum idioma conhecido.